Então, quero tocar aqui com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação em João Pessoa, capital da Paraíba, a música desse grande paraibano, que é o Zé Ramalho. Vamos lá, essa todos conhecem. Há um brilho de faca, onde o amor riei, e ninguém tem um mapa, da alma da mulher. Ninguém sai como coração sem sangrar, ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor no passado, se transforma em aversão, e os dois lado a lado, forrói o coração. Não existe saudade mais corrompente, que a de um grande amor ausente. Pura, feito de amude, porta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente, espera um bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, e aí, num semblante de mulher. O passado de volta, João Pessoa, num semblante de mulher. Muito obrigado, muito obrigado, poxa vida. Tô emocionado aqui, emocionado com vocês. Muito obrigado.